Olá, amigos! A gente quer falar aqui sobre um tema bastante complicado de filosofia. Esse tema é a chamada Questão dos Universais. Exatamente esse aí o título, a Questão dos Universais. É considerado como um dos temas mais complexos da filosofia, um dos temas mais difíceis em relação ao qual até agora não se chegou a um consenso. E o que seria essa chamada Questão das Universais? É até difícil da gente definir a coisa, porque envolve questões linguísticas, gnoseológicas relacionadas com conhecimento e até mesmo questões teológicas. Mas a gente vai passar para vocês aqui esse tema tão polêmico e quais são as correntes relacionadas com a chamada Questão dos Universais. Mas é necessário um introitzinho rapidinho. A chamada Escolástica, que se desenvolveu na Idade Média, a Escolástica esteve presente aí nas primeiras universidades, que eram, em geral, universidades religiosas, católicas. A Escolástica está ligada diretamente a São Tomás de Aquino, o chamado Tomismo, a filosofia de Tomás de Aquino. Ele é considerado como o maior nome da Escolástica. O ensino, dentro do chamado método da Escolástica, ele era dividido em duas fases, em duas etapas nas universidades. Havia o chamado Trivium e o chamado Quadrivium. O Trivium era aquele, digamos assim, módulo, vamos usar uma expressão de hoje, no qual se trabalhava a questão da linguagem. E o Quadrivium era um outro módulo no qual se falava sobre as coisas que compõem a realidade. E, na Escolástica, eles enfatizavam inicialmente, principalmente o Trivium, a questão da linguagem. E aí surgiu uma pergunta bastante complicada de se responder naquela época. Qual seria a relação entre as palavras e as coisas? A realidade estaria nas ideias e não exatamente nas coisas. Vamos tentar descomplicar, porque o tema é bastante polêmico. Então seria o caso da gente perguntar, por exemplo, o que existe é a justiça ou o justo? Existe o justo ou a ideia real é a ideia de justiça? Existe a beleza ou existe o belo? Então esse era o grande debate. Um dos precursores dessas discussões aí foi um filósofo pouco conhecido, porque realmente o tema é muito complexo. É chamado Porfírio. Ele teria vivido aí entre o século III e o século IV. Ele é autor de uma obra chamada Isagóge, que é a obra na qual ele trata. É uma obra densa, complexa. Não é muito grande, é densa em termos de linguagem. É muito difícil. Em que ele trata basicamente, unicamente, da questão das, chamada questão das universais. Então, quais são as três correntes que tratam disso aí? Vamos destacar duas. Haveria uma terceira corrente, como sempre, seria uma corrente que tentaria conciliar as duas primeiras. A primeira corrente é a chamada de realismo. Ficou conhecida como realismo. Teve como principal representante Guilherme de Champô e também Santo Ambrósio. Essa corrente do realismo colocava o seguinte. As ideias, elas existem por si mesmas e servem para modelar, vamos colocar assim. Elas servem como uma espécie de paradigma. Então, naquele contraste que a gente fez entre justiça e justa, eles colocavam o seguinte. O que existe é a justiça. O justo não é uma ideia que a gente possa considerar como uma ideia universal. O debate era esse. Pegar conceitos que pudessem ser considerados como universais. Ideias que pudessem ser aceitas como universais. Por isso, a questão das universais. É um embate entre as coisas e a denominação que se dá às coisas. Seria também o caso do exemplo da beleza e do belo. Essa corrente do realismo colocava exatamente isso. O que existe é a ideia da coisa. E aquela denominação relacionada daquela ideia, ela é algo que a gente não pode considerar como universal. Pegando o exemplo aí da justiça. Qual seria a ideia que a gente tem de justiça? Justiça é a arte ou a decisão que vai dar a cada um aquilo que ele merece. Essa seria a ideia de justiça. Seria aplicar um procedimento. Esse é o conceito que a gente tem de universal em relação à justiça. Dar a cada um o que ele merece. Mas o que é ser justo? Se a gente for considerar, por exemplo, a justiça num país onde existe a pena de morte, essa decisão tão extrema, ela pode ser considerada como uma decisão de justiça. Uma decisão justa, seria melhor dizer. Agora, se eu pegar em países onde não existe a pena de morte, por exemplo, essa decisão vai ser considerada injusta. Então, isso reforça aquela ideia do chamado realismo. Porque a ideia de justiça eu tenho. Que é dar a cada um aquilo que lhe cabe. Agora, o ser justo, ele varia muito. Tem uma série de interferências de natureza, vamos dizer assim, cultural, religiosa, etc. Que vão criar sistemas jurídicos diferentes. Mas não é apenas o caso da justiça. Eu estou usando esses exemplos. Justiça, beleza. Vamos dar um exemplo, assim, bem diferente. Imaginem a palavra cama. Pense agora na palavra cama. Quando você pensa em cama, vem imagens como essas que estão aparecendo aqui. Agora, imagine se eu pegasse, ou se você chegasse na minha casa, e chegasse no meu quarto e encontrasse um pedaço de papelão no chão. Um papelão. E eu dissesse para você assim, olha, essa aqui é a minha cama. Eu pegando um papelão, dizendo, isso aqui é a minha cama. Há alguma relação na imagem que você faz de cama, aquela cama, geralmente de madeira, com quatro pés, colchão, etc. Com o papelão. E, no entanto, o papelão é a minha cama. Então, a ideia que existe é de cama como um lugar em que a gente se deita, em que a gente normalmente dorme. Então, era em cima disso que o chamado realismo trabalhava. A ideia em si, ela existe. Agora, o que é derivado dela, o que é usado para denominar determinadas coisas, determinados objetos, determinadas situações, é algo discutível, que não pode ser considerado como universal. É discutível. Porém, existe uma segunda corrente, que é o nominalismo. Rosseline de Companhia, que era um filósofo francês, dá para perceber, ele era um dos grandes nomes do nominalismo. Ele dizia o quê? As ideias são apenas convenções que vão depender de objetos singulares, não é? Para poder, para que elas possam ser validadas, para que elas possam ganhar sentido. É sentido. Elas não existem em si mesmas, se não houver um objeto de referência, um objeto singular. A gente pode citar, por exemplo, imagine a expressão doçura, imagine a palavra doçura. Você tem a ideia de doçura. Imagine como você iria ter essa ideia se não existissem alimentos, bebidas, doces. Como é que você teria essa ideia do doce? Como é que seria isso? Então, aí eles colocam, não, na verdade, o que existe é o objeto singular. E a ideia em si, ela é uma coisa metafísica. Ela seria uma coisa metafísica que dependeria desses objetos singulares para ganhar sentido. É o caso, por exemplo, da doçura, do quente, do frio. Como é que eu teria a ideia de quente e frio, se eu não tivesse um objeto como referência para que eu tivesse essa sensação de quente e frio? É uma questão extremamente complexa. É uma questão que já vinha até desde Platão. Aí a gente, às vezes, vai se perguntando qual é o valor realmente que as palavras têm quando elas designam determinadas coisas. Por exemplo, você alguma vez já se perguntou, já pensou no que eu vou perguntar agora? Por exemplo, se ninguém nunca dissesse eu te amo, eu te amo, o amor existiria? Pergunta complicada. Se nunca ninguém usasse a palavra eu te amo, existiria a ideia do amor? Seguramente a ideia existiria. A ideia existiria. Mas foi necessária uma expressão, uma palavra para designar aquela ideia. Então, assim, isso dá muito reforço à teoria nominalista. Questão complexa, né? Mas ainda não acabou. Só para entornar o papo, a gente fala ainda no nominalismo moderado, cujo principal representante foi Pierre Abelard. Às vezes o nome dele aparece enganafado como Pedro Abelardo. Pierre Abelard, ele criou, assim, uma corrente que foi conhecida como nominalismo moderado. ele dizia que, na verdade, só existem as realidades singulares, né? Só, quer dizer, nesse ponto ele dá ênfase ao corrente nominalista. O que existe são as realidades singulares. O belo, o justo, o bom, o mal, tá? Mas que, através da abstração, né, sobre essas realidades singulares, seria possível se gerar, se criar conceitos universais, né? Mas a partir da observação de objetos e realidades singulares. Então, nesse ponto, ele dá razão ao nominalismo, mas admite a possibilidade de se construir conceitos universais a partir da observação de casos individuais. ou seja, se criar um paradigma, um modelo, né, em relação aos seres, né, e às coisas. Então, seriam aí essas três correntes. É um tema muito complicado, é um tema muito difícil, né, mas fez parte das discussões presentes na filosofia medieval, né, foi até, se estendeu durante a Idade Média esse debate e acabou voltando, se a gente pensar um pouco, acabou voltando na pós-modernidade, né, com a chamada filosofia analítica. A filosofia da linguagem ou filosofia analítica nada mais fez do que pegar novamente essa questão dos universais e, né, discutir também, debater também, estar entre os temas abordados aí pela chamada filosofia analítica. Tá bom, gente? É um tema complexo, é um tema de difícil solução, né, conforme eu disse no início do vídeo, é um dos temas mais difíceis de se chegar a um consenso na filosofia. Tá bom? Não deixe aí de compartilhar esse vídeo, né, que é um tema bastante interessante com os seus amigos e visite lá os nossos conteúdos lá no Instagram também. E já se inscreveu? Se não se inscreveu, né, faça isso que é pra você receber aí notificações, né, interessantes sobre temas relacionados com filosofia, com sociologia, política, economia, né, essas coisas que compõem aí o universo aí da polis, né? Tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês, tá? E até a próxima!